Pessoal, eu e a Itjubis estamos aqui no PKXD porque spoilers foram mostrados pra gente, não é mesmo, Ju? É verdade, do assunto do momento que é o Halloween! É isso mesmo, pessoal! A galera do PKXD já mostrou tudinho que vai ter aqui no PKXD! E cara, eu tô mais hypado do que nunca, Ju! Eu também, Fidelis! Nossa, e você acredita que eu já tenho a data? O que? Você já tem a data? É, eu dei a data, é meio dia sim, mas já tá bom, né? Ô, já tá ótimo, tá ótimo! E o pessoal vai ficar muito doido quando eu mostrar todas as imagens aqui desse spoiler monstruoso! Com certeza, mas o pessoal não pode esquecer de deixar o like no vídeo, porque senão a gente não conta os spoilers, não! É verdade, pessoal! Então vocês têm que deixar bastante gostei, se inscrever no canal e comentar a palavra secreta do vídeo de hoje, que vai ser Halloween! Será que o pessoal sabe comentar Halloween, Ju? Será? É uma palavra difícil, hein? É verdade, é uma palavra difícil, mas eu acho que o pessoal consegue sim! Então vamos ver se eles conseguem aí nos comentários, né? Vai ganhar coraçãozinho e gostei, né, Ju? Com certeza! A gente tá super de olho nos comentários! Então bora lá! Eu vou começar aqui abrindo o e-mail, Ju, porque tem muita novidade! Tá, então bora lá, que tá todo mundo ansioso, Fidelis! Pois é, ó! Primeiro de tudo aqui, o PKXD tá falando que você está sentindo coisas estranhas nos últimos dias! Você tá sentindo coisas estranhas, Ju? É, não! Assim, quando eu olho pro fantasma, quando eu olho pro mamão saindo no chão, eu sinto um negócio estranho, né? Mas assim, nada demais! Então, essas coisas estranhas mesmo, tipo o coelhinho ali chorando por causa do medo da aranha, né? Ai, é verdade! Alguém salva o coelhinho, pelo amor de Deus! Pois é, e a Gossip Girl, ela acordou meio que desesperada, com o despertador tocando! E quem estava ligando pra ela era a Nathana, a mágica! Eu nem sabia que tinha a Nathana, a mágica! Ah, é verdade! Tem mesmo! A Nathana, a mágica, né? Que ela constrói até um... Ela tem uma construção dela de torre mágica! Ai, é verdade! Eu nem lembrava, mano! É, pois é! A Nathana, a mágica que ligou pra ela! Ela atendeu e a noite tomou conta do universo PKXD! Tipo, tudo ficou de noite, do nada! Sério? Sim! Eita, e ficou de dia depois? Não, o sol desapareceu! Meu Deus! Nossa Senhora! Pois é! O sol desapareceu, então ela foi correndo falar com a Nathana e foi até o laboratório da admin! Pra saber o que tava acontecendo, né? E quando ela tava chegando lá, um vulto passou sobrevoando por cima da cabeça dela! Um vulto? É, um vulto, meu! Um vulto apareceu por cima da cabeça dela! Corra! Sobe esse quem puder! Corra para as colinas! Não, não, não! Pera aí, Ju! Mas não era fantasma, não! Ah, tá! Então tá bom! Era o que, então? Era, ah... Não é fantasma, mas é algo bem assustador! Ai, meu Deus! O que que é? Era a vassoura do Glitch turbinada! O Glitch deu a vassoura? É isso mesmo! E olha só a vassoura aí! Corra para as suas casas! Troquei as portas! Não, 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 Ju! Não, não, Ju! O pessoal vai querer ganhar também essa vassoura! Olha só, pessoal! Essa vassoura que linda! Então a gente vai poder ter a vassoura do Glitch! Exatamente, galera! E ela é mais rápida do que as outras! Ah, nossa! Agora eu quero, então! É, pois é! E olha só! A Nathana mostrou mais uma coisa para a Gossip Girl! Uma nova casa! Ih, casa de Halloween! É, isso mesmo! Uma nova casa que vai chegar no Halloween! Que vai ser a casa Shop Caldeirão! Ela tem o formato de caldeirão! E olha aí, pessoal! Na tela para vocês! Olha só, Ju! Ih, linda! Ai, que top, Fidelis! Não acredito que vai ter tudo isso! É, e vai ter móveis também assustadores! Como baús com línguas e... Então vai ter móveis novos? Vai sim! Vai ter móveis novos de Halloween! Caraca! Então eu acho que essa atualização de Halloween vai ser a atualização do ano! Essa vai ser mais top de todos os Halloween, Ju! Nossa! E eu espero que venha no PK-XD inteiro! Pois é! E aí, olha só! A Gossip Girl, com certeza, estava com medo da casa e saiu correndo! Meteu o pé e encontrou fantasmas pelo PK-XD! E os fantasmas estavam andando por todo o PK-XD! É, é, é... O quê? É, é... É, meu Deus! Ai, eu tenho medo de fantasma, Fidelis! Socorro! Ai, socorro! Não, fica tranquila, Ju! Sabe por que a gente vai poder fazer? O quê? A gente vai poder caçar fantasma! Igual está na imagem aí, ó! Ah, eu não vou caçar fantasma, não! Eu não! Eu não, não! Me culi fora dessa! Ah, eu vou caçar fantasma sim! Eu vou pegar, olha só! Vou pegar aqui, ó! Que eu já tenho aqui na minha mochila! Eu já tenho um negocinho de caçar fantasmas! Ah, é sério? É, a gente vai caçar com esse daqui, ó! Ah, tá! Então eu vou pegar o meu e quando ele fizer pipipipipi pra um lado eu vou correr pipipipi pro outro! É, faz sentido! Verdade, hein! Mas, cara, tem mais novidades ainda, Ju! Não acabou? Tem um passe de temporada travessura chegando no PKXD. Nossa senhora, então essa atualização vai vir como uma bomba. Essa vai ser uma mega atualização e olha só os itens que vão ter aí no passe. Cara, vai ter tipo uma roupa, Ju. Uma roupa, que vai ser assim ó, vai ter a casa caldeirão, vassoura voadora, roupas exclusivas, novos minigames e muito mais. E olha só, meu, olha essa roupa, galera. Parece que você tá invisível, você é um fantasma, tem um osso voando. Meu, a gente pode usar essa roupa pra brincar de esconde-esconde. Cara, é muito top. É, vai ficar tipo aparecendo uns ossos aí, mas é muito legal, Ju. Eu nunca vi essa roupa assim no PKXD. Sim, verdade. Eu tenho certeza que a gente vai dar um jeito de se camuflar com essa roupa nas coisas. É uma armadura, Ju. Acabei de ver aqui que é uma armadura. O quê? É uma armadura de Halloween? É uma armadura de Halloween, muito top. Nossa, então, nossa senhora, essa armadura, essa atualização vai ser completa demais. Vai vir tudo. Vai ser sensacional demais, Ju. Vai ter itens pra gente evoluir mais rápido. Tipo, destrave itens e evolua mais rápido com os itens, sabe? Enviar presente, tá? Está de volta, a gente vai poder enviar presentes e receber presentes também. Ah, que top. Eu adorava mandar presentes pros meus amigos, pros meus inscritos, pra todo mundo. Pois é. E vai ter novo minigame de lançador de ovos. Vai ter caça-fantasma. Anéis voadores, assustadores, na verdade. Eita, assustadores mesmo, hein? Está muito completo, galera. E olha só essa mega imagem aí pra vocês, ó. E o PKX The Beauty não pode ficar de fora dessa. Em breve, itens de imobília e outfits vão chegar para você explorar as construções disponíveis. São 10 outfits para alugar, Ju. Ou seja, você vai conseguir comprar com moedinha. Não precisa nem pagar dinheiro. É, que top. Todo mundo vai conseguir, então. Com certeza. Essa é uma mega novidade que eu estou muito hypado, Ju. Nossa, se fosse só uma mega novidade, mas a gente contou várias. Cara, é armadura, é passe de temporada, é fantasma, é minigame. É casa, meu Deus do céu. Eu nunca vi uma atualização que viesse tanta coisa assim de uma vez só. É só sumindo, é tudo e mais um pouco, não é mesmo? Meu Deus, agora eu vou contar, Fidelis, o que eu vi. O que você viu? Eu vi na lojinha do celular que está marcando que faltam 4 dias para terminar essa atualização da Hello Kitty. Ou seja, semana que vem a atualização chega. Então, galera, se prepara porque semana que vem vem bomba aí no PKX The Bomba. Uma mega atualização. E aí a gente vai trazer um vídeo aqui, ó. Por isso que é muito importante você se inscrever e ativar o sininho. Porque eu vou trazer vídeo mostrando para vocês um pouco mais sobre essa nova armadura, não é mesmo, Ju? Com certeza, pessoal. Tem que ativar o sininho. Porque assim que sair essa atualização, a gente já corre, grava e posta para todo mundo. Exatamente isso, galera. Então, por isso que eu estou indo nessa. Já falo e fui. Tchau, tchau. 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 Obrigado.